As pessoas gostam de consumir coisas que têm história e que significam alguma coisa para elas. E eu gosto de passar um pouco da história da construção da roupa para quando eu vendo essa roupa para a pessoa. Eu gosto de uma moda que seja versátil, que você possa usar em várias situações e imprimir a sua identidade nela. Então, fiz uma cartela de cores mais suave. Trouxadinha de novo, dessa vez listrado. E tem algumas peças aí que viraram um hit da marca em vários momentos. Eu fiz em outros tecidos e tal, e eu mesma não canso de usar. E daí eu falei, pô, eu quero fazê-las de novo, mas com uma cara diferente. O meu objetivo é esse, vestir uma mulher normal. Não só vestir uma modelo, uma mina 36, que a gente sabe que é fácil. Minha paixão por vintage começou, eu devia ter uns 11, 12 anos, que tinha um brechó perto da minha casa. E eu levava minhas roupas e trocava. E toda vez que eu viajo, minhas viagens é basicamente museu e brechó. Costumo garimpar bastante em Los Angeles. É um lugar que é sensacional, assim, para brechó. Imagino por ter Hollywood, né? E vou bastante para a Europa também. Garimpei em Bernim, em Bruxelas e um pouquinho em Paris. Acredito bastante no consumo consciente. A gente faz uma moda de slow fashion. Então tudo é feito aqui dentro. A modelagem, os desenhos. Eu procuro usar 100% de fabricantes nacionais. Então no momento da minha marca, que eu não inseria a peça vintage na confecção da coleção, como eu faço hoje, eu trabalhava a modelagem. Às vezes eu pegava uma manga, às vezes é uma ideia geral. Às vezes é uma estampa que eu retrabalhava, que eu redesenhava. Então é uma coisa que sempre permeou, que sempre foi inerente ao DNA da marca. A coisa do vintage, do upcycling. O que eu gostei muito na Udesign é que é um modelo de negócio que permite a gente produzir, permite a gente criar. Que dá um fôlego para quem é pequeno e acredita num desenvolvimento mais sustentável. E que também é uma coisa que por um lado é super ecológica, porque não tem desperdício. E é uma coisa que é fundamental na minha marca. O zero desperdício. Tudo a gente reaproveita, tudo a gente refaz. Então quando você vai fazer uma produção que já está vendida, que já está encaminhada, você tem praticamente zero desperdício. E isso eu acho que é muito maravilhoso. Eu acho que é muito futuro. As minhas referências são muito ligadas à arte, música, literatura e a própria história da moda. É uma roupa temporal que tem identidade e personalidade, mas ela dá espaço para a pessoa saber quem ela é. Eu acho isso muito interessante. Eu vejo as pessoas construindo looks muito diferentes do que eu imaginei quando eu fiz a coleção de início. Todo mundo usa e curte de um jeito diferente. Eu acho muito legal, assim, poder ter essa liberdade. Eu acho que é muito legal. Eu acho que é muito legal. Eu acho que é muito legal.